Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Estamos começando mais um patrulhamento extensivo na cidade de Goiânia, estado de Goiás. E hoje eu vou estar patrulhando com a viatura de Rotam, uma caminhonete que tinha aí da Rotam. Quem é de Goiânia sabe, já deve ter visto essa caminhonete muitas vezes na rua aí. Então eu quero ver a explosão de like. Se vocês curtem essa série policial, eu trago o vídeo no canal aqui todos os dias às 11 da manhã e às 18 horas. Fechou? Então se você curte, já vai lá embaixo do lado direito, deixa seu joinha, comenta se você está chegando agora, o que vocês estão achando dos vídeos aqui no canal. Fechou? Me segue lá no meu Instagram, quem quiser me seguir no Twitter também. Lembrando, o vídeo todos os dias às 11 e às 18, GTA Online, GTA Vida Policial, Escape from Tarkov, um jogo de FPS que para mim hoje é o melhor jogo de tiro da atualidade. Então tem vídeo todos os dias no canal. Já vamos dar início ao nosso patrulhamento que o bagulho que o bicho está pegando. Vamos embora. Se nós vamos trabalhar no período da noite, é desse jeito, tem que a barca preta. Vale apartamento? Onde que é isso? Deixa eu ver no mapa onde que é. Deixa eu ver se eu vou pegar a socorrência. Assalto a residência aí. Porra, é essa aqui, cara? Caraca, velho. Está pegando fogo na viatura aqui, é isso mesmo? Caraca, mano. Tem um cara dentro do carro, mano. Já chamei no rádio aí, Steve. Fica atento aí, aguenta aí. Vamos chamar o bombeiro. Já está vindo aí, pessoal. Parece que é uma viatura que colidiu aqui, ó. Aconteceu alguma coisa com a VTR. Vai, bombeiro. Bora, desce aí. Bora, bora, bora. Tem um policial aí dentro, aí. Bora, pessoal. Vamos esperar o pessoal do... Do bombeiro apagar aqui o incêndio. Eu acho que tem um Steve dentro da viatura ali, mano. Vai que consegue reanimar o Steve. Ele não morreu, se Deus quiser. Vai, tira o cara de dentro do carro lá, bora. Tem um cara dentro do carro, tira ele. Bem feito, pessoal. Boa, boa. Estou falando que é um policial, ó. Vai, Steve. Vai fazer os primeiros socorros aí. Olha aí, pessoal. A polícia militar estava dentro da viatura aqui, ó. A gente não sabe o que aconteceu. O pessoal do bombeiro está tentando reanimar o mesmo. Vamos aguardar para a gente dar continuidade aqui no nosso episódio, que é realismo ao extremo, pessoal. Aqui só vê no canal do Bob. Boa, garoto. Boa, garoto. Show de bola. Esse pessoal que salva vidas, eles são demais, mano. Olha isso aí, ó. O Steve está bem. Conseguiu reanimar. Teve alguns ferimentos aí. Vai ser levado para o hospital. Vamos embora. Bora, bora, bora. Vamos dar continuidade no nosso plantão. Graças a Deus, deu tudo certo. O policial vai seguir com eles, ó. Vai levar ele para o hospital. Vamos dar continuidade. A gente está com uma ocorrência aqui próximo, aqui. Só uma plaquinha danada. Olha lá. O cara foi curado. Teve alguns ferimentos da polícia, mas vai dar tudo certo com ele. Segundo o copão passou para a gente, está tendo um assalto à residência aqui no exato momento. Vamos tentar intervir. O que é isso, irmão? Aqui é piloto. Calma, calma, calma. A barca é pesada, irmão. Tem que vir com brevidade aqui, que é assalto à residência. Pode ter alguém dentro da residência, né? A gente não sabe. Sai, 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 sai. Vou desligar aqui agora, para a gente não assustar o vagabundo. Vai, xixi, bora, 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 bora. Parece que é aqui, pessoal. Diz, bora, 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 bora. Porra essa, porra essa, porra essa O que é isso, Chive? O cara seu coenho tá com a arma na mão, Chive Vai, solta a arma, solta, 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 perdeu Solta essa porra Vai, deita no chão, larga essa pistola, bora Vai, solta, se apontar isso pra mim, você vai tomar na orelha Que é isso, mano, o cara tava armado dentro do apartamento ali, o Chive tá comigo boiou Suspeito foi apreendido aqui, ó, vagabundo Peguei a pistola que tava com ele Não, não é não, achei que eu tinha escutado um barulho aqui E agora? Fica aí, vagabundo Vamos lá dentro lá, pessoal, vamos ver como é que tá aqui, se aconteceu alguma coisa aqui dentro Já chamou a viatura pra levar esse verme aí Tá new aqui, rapaziada Sem novidade, chamou a VTR lá, Chive? Boa Aqui, ó, já tem uma ocorrência aqui próximo Disparos aqui na região, ó Bora, bora, bora A viatura já levou o vagabundo De Chive tão rápido hoje Vambora, bora, bora, bora Bora, Chive Tão chamada aqui próximo, hein, rapaziada Vambora Barco é pesado, viu Nossa, olha isso Que isso, irmão Que porra é essa, véi Mais uma VTR que explodiu Tá tendo alguma coisa aí hoje, pessoal Na moralzinha mesmo Isso aí não é comum acontecer, não Tem alguém sabotando as viaturas aí hoje Nossa, mano Bora, bora, bora Até o bombeiro chegar Mano, tem alguma coisa errada aí, pessoal Ó, o seguinte Tem uma viatura chegando ali embaixo Eu recebi um chamado aqui Que parece que o pessoal viu umas pessoas Que parece que fizeram esse Esse atentado com a VTR aí E a gente vai atrás dos indivíduos agora, pessoal Tô com a localização aqui no GPS Que próximo aqui, ó Dá uma olhada Bombeiro chegou lá já, ó Ó, estamos chegando aqui no local Ó, estamos chegando aqui no local Vamos bem na cautela que o GPS Tá cantando aqui pra esquerda aqui, ó Ó, tem gente correndo aqui próximo Opa, 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 opa Desembarca, desembarca Houve um movimento aqui, ó Tem escada? Tem alguma escada aí, Chifre? Mas ali não dá pra mim subir, hein Será que dá pra subir ali no telhado, Chifre? Tem cara do outro lado do muro ali, ó Fica, entra aí, entra aí, entra aí Hum, não vou conseguir subir ali, hein Peraí, Chifre, tá com pressa de quê? Vambora, rapaziada Que é o realismo extremo Tá com medinho, Chifre? Vai Vai, Zerone Entra aí, porra Deixa eu acentrar não, Chifre Aí vamos ver aqui, pessoal Vai que dá certo, mano Pelo menos eu não vou meter a cara aí Vamos ver aqui Ah, mano Eu sou demais, cara Na moralzinha mesmo Eu sou foda, fio Aqui é por lá Se eu passei, porra Aí eu tô falando, ó Tem uns caras mascarados Isso, Chifre, parabéns Parabéns Tem cara que se meter a Se meter a, Chifre Tá de doze, bombado Tá subindo, tá subindo, Chifre Boa, peguei, peguei, peguei Tem um vagabundo de doze aqui, ó Tem mais um lá fora Chegou mais caixa, chegou reforço Caraca, Chifre Ajuda, Chifre Boa, garoto Tão correndo, tão correndo Deixa eu fugir, não Lá no carro, lá no carro Caraca, Beg Estão tretando entre eles lá, ó Peguei, peguei Olha as costas, Chifre Pelo amor de Deus Tem um vagabundo de doze aqui, ó Boa, 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 boa Peguei, peguei Morreu não, tá escondidinho Boa, garoto Nossa, velho O que que tá rolando, velho O que que é O que é isso, Chifre Azul A parada Toma cuidado, Chifre Abaixa, Chifre Abaixa, porra O vagabundo lá não morre, mano O cara tá de doze Só levantar a cabeça Eu tomo no brioco Boa, peguei, peguei, peguei Só falta um vagabundo, Chifre Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Demônio Vai, demoninho Caraca, pegou Vou ficar sem munição, mano Tem cara aqui, né Tem cara aqui embaixo Aqui, ó Tô tomando tiro lá da rua Agora acho que foi, hein Bora, bora Vamos descer, vamos descer, Chifre Bora, 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 bora Agora que você vai subir, Chifre Tamanho do rato correndo na rua ali, velho Tá maluco, irmão O cara tava de submetralhador aqui, ó Boa, Chifre Gostei de ver, mano Representou hoje Rapaziada Que ocorrência foi essa, mano Esses caras que estavam fazendo os atentados contra as viaturas na rua aí hoje, ó Os vagabundos Os fiozinho de ouro, ó Foi tudo pro saco preto Aqui não tem tempo ruim, não, mano Olha o tamanho do rato correndo ali, velho Olha o tamanho do rato Até o rato correu Nossa, ele morreu tudo pelado Olha o tamanho da pistola na mão do vagabundo Tudo de máscara aqui, esses verme, ó Todo mundo ferido aqui, ó Meu colete também foi pro saco Começamos o plantão de noite, terminando de manhã É isso aí, galera Vou chamar o pessoal do resgate aqui agora Porque vai precisar de muito De muita gente Que tem muita gente ferida Vou tá chamando Request animal, né Bem que esses caras aqui não usam animal mesmo Mas vamos tá chamando o IML Pra tá levando os vagabundos aqui Vê o que que tem nesse carro aqui Não, corpo não, Bob Pô, capitão, aí tá foda Trocação de tiro foi essa, meus queridos Pessoal do resgate já chegou É, tinha uma droguinha aqui dentro do carro Nada de muito interessante Tá aí, Chico, pode recolher o corpo aí, ó Tá dando uma olhada nos outros aqui Pessoal, GTA V Vida Policial Equipe de Rotam de Goiânia Representando, mas tem rata aqui, irmão Caraca, velho Representando a polícia do estado de Goiás Se vocês curtiram esse episódio GTA V Vida Policial Explode o like, comenta Hashtag quero mais Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta a minha foto lá no Instagram Eu só tenho a agradecer o carinho de todos vocês aqui no canal Vocês são fantásticos Muito obrigado Lembrando, tem várias pessoas que estão pedindo pra mim trazer viatura De vários estados do Brasil Infelizmente, pessoal Eu não tenho condição de estar comprando viaturas e skins Viatura é caro, skin é caro Então quem quiser ajudar o canal Quiser representar a sua cidade É só entrar em contato comigo Perguntar como é que faz pra estar ajudando Que a gente pode estar comprando os mods E representando a sua cidade Fechou? Muito obrigado, valeu Olha como é que ficou a parede ali onde eu tava, velho Olha aquilo ali, irmão Soltou-me na cabecinha Vai vendo Caraca, mano Hoje o bagulho foi tenso, viu? Muito obrigado, pessoal Valeu, até o próximo vídeo Essa viatura também é linda, viu? Tchau